Música Alô velhinho, eu sou o Endes do canal Produzcene Seja bem vindo a mais um Cinema Vlog Onde eu te mostro cinema dentro da vida real E vida real dentro do cinema Acompanhando os meus dias E como eu enxergo o cinema dentro das coisas Nas coisas E esse é um desafio de 366 dias Então estamos um dia, todos os dias do ano Gravando um vídeo da vida real Aqui pra vocês No episódio de hoje é Misturando ingredientes E como eu vou ilustrar isso? Vamos cozinhar hoje Achou que eu não sabia cozinhar? Olha só, eu arrumo as coisas da casa Eu cozinho, eu gravo vídeo Eu crio um monte de coisa Então aqui o cara faz tudo Então a ideia é Eu vou ir falando na verdade Enquanto eu vou cozinhando Em algumas partes, em outras eu vou acelerar Mas a ideia é que misturar os ingredientes É uma coisa que a gente usa na comida Mas a gente usa na criatividade também Porque o que é uma criação? É uma mistura de muitas coisas O que somos nós? Somos uma mistura de muitas pessoas Do nosso pai, mãe Outras pessoas que convivem com a gente Que a gente vai conhecendo ao decorrer da vida E os filmes, as histórias também são É um roteiro, é uma mistura de muitos elementos De muitas personalidades De muitos arquétipos, personagens diferentes E saber encontrar o tom, o nível O quanto a gente pode usar de cada um Na história, no filme, na vida É uma questão de sentir De perceber Por exemplo, nós temos muitos amigos Mas até onde a gente pode ir com cada um daqueles amigos? A gente tem um amigo mais íntimo Um amigo um pouco mais próximo Um amigo distante Um amigo conhecido E aí a gente é uma mistura de tudo isso E para a gente criar uma história A gente precisa primeiro das nossas experiências Que a mistura das nossas experiências Vai criar a nossa história original Que a gente consegue trazer a nossa visão Sobre cada elemento Então todos os elementos, digamos Existem cinco elementos Um exemplo, na vida E esses elementos são eles próprios Só que a nossa mistura Da nossa personalidade Da nossa cultura Enxerga cada elemento Como eles podem se combinar De uma maneira diferente Que outra pessoa enxergaria A combinação desses elementos Uma pessoa combinaria esses elementos de uma forma E, por causa da minha vivência Eu vou combinar esses elementos De outra forma Então a ideia mais ou menos é essa Enfim, vamos cozinhar O que eu vou fazer hoje? Vou fazer arroz com galinha Porque é mais prático e tudo Eu vou fazer um tempinho que eu não faço Arroz com galinha em galinha mesmo Às vezes eu pego a galinha O sassame e tal Eu ponho junto Hoje é galinha mesmo Me tira do osso E vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer aqui É tirar o corinho da galinha Porque eu não vou comer Eu não como o coro da galinha Só quando é assado mesmo Aí ele fica mais gostosinho Até vai Mas se não Não precisa, né? E não sei se você sabia Mas tem essa opção Que se você não vai comer o coro da galinha Não precisa cozinhar o coro da galinha Simplesmente Tira Agora que eu percebi, ó Eu acabei de achar uma galinha mutante Porque essa galinha tem três pernas Tem três coxas Que vem aqui Poxa vida Devia ter sido difícil Pegar essa galinha Com três pernas Correndo, né? Bárbara Agora vamos dividir essas pernas Em seis, né? Porque tem a coxa e a sob coxa Eu sei que é só pra mim Ah, é só uma pessoa Vai comer Vai alguém Não, é só pra mim mesmo Mas Poxa, eu faço tanta coisa no dia Eu preciso Remir o tempo Então eu cozinho De forma que dê pra vários dias Não só pra hoje, né? Pra que eu aproveite Aí eu tô assim Ah, tu comi uma comida arrequentada? Como? Não tem problema com isso É simplesmente comida Pelo mais que eu vou colocar uma banhazinha de porco Eu não uso óleo Eu uso só quando eu vou fazer um ovo frito Eu ponho só um fiozinho de leve Umas gotinhas de óleo pra dizer que tem E é isso, né? E pra galinha precisava Eu sei não Porque a galinha já é meio gordurosa Mas eu vou botar um pouquinho Que é isso aí E eu vou usar uma panela elétrica Eu vou fazer tudo na panela elétrica Porque é uma panela maravilhosa Muito boa Eu faço tudo nessa panela Não que eu não cozinhe no fogão Eu cozinho no fogão também Mas às vezes quando A panela que eu tenho pro fogão No momento é uma panela pequena Então quando eu quero fazer muita coisa Eu uso Eu uso essa daqui Então eu vou sim fazer toda a galinhada ali Todas elas, né? Temos aí seis pedaços Vou encher bastante a nossa panela de arroz E eu vou colocar uns tempéricos aqui, né? Aqui ó, eu tenho já Já deixo separado Cortado O Cebola Não preciso de muito de cebola Eu até colocaria um pouquinho mais Mas como esse é o restinho Que a gente já tem preparado aqui Vai esse restinho mesmo Eu não sei explicar bem por que Até que ponto Mas é recomendado tu Lavar a tua A tua Tábua Pra cortar Outros ingredientes Então se eu for cortar aqui um tomate Vou cortar uma carlinha Cada ingrediente que eu for fazer Eu vou Vou limpar a minha tábua Pra evitar a contaminação dos alimentos Eu já ouvi falar sobre isso Só que eu não fui a fundo pra entender Até que ponto ele, digamos Se contamina Ou é ruim Enfim Eu queria entender um pouco melhor sobre isso Que Eu tinha um amigo cozinheiro, né? Ele falava isso Eu gravava uns vídeos pra ele E ele faleceu, infelizmente E eu nunca cheguei a perguntar isso Profundamente pra ele Mas Ai, passou um bichalhão Mas ele falava isso aí Vou colocar esse bicho Que é bom Limpar a tua tábua Cada tipo de alimento Que tu for cortar Então Vamos lá Mais um cozinhando com o chefe E aqui Eu gosto assim Tudo bem picadinho Ah, então a cebola Eu não gosto de mastigar a cebola Então tá tudo bem picado ali Já pronto pra cozinhar Aqui também vai ser picadinho Aqui até Dependendo do caso Não é tão ruim assim Eu mastigar o pimentão Ah, mas tá meio fresco Ah, vai fazer o que, né? Eu cresci dessa forma A mãe tentou Me Com o pai Me colocar a cebola E tudo Mas eu como a cebola Mas eu não gosto de mastigar Então, enfim Isso é pra Tipo lá E azar Isso aí Faço a comida Fica bom E deu E aqui eu tenho uma faquinha Que ela é mais Eu tô me enrolando pra cortar aqui Porque eu tô falando Mais tempo Pera aí Essa aqui é uma faquinha Que ela tem muitos dentinhos Assim Ela é muito melhor pra te cortar Principalmente Tomate Aquelas Aquelas Coisas que tem uma superfície mais lisa Assim Ele agarra melhor A cebola também Então É uma faquinha legal Muito bem Vamos meter aqui Um vinagre de maçã Agora Porque eu gosto Colocar um pouco de sal Só que o sal não é o principal Ele Digamos ele Tá, ele é o principal Mas eu não preciso de muito sal Vou colocar um pouquinho Aqui Todo mundo Ok Porque Se a gente não Se a gente for colocar outros temperos Eu não preciso de muito sal Porque os outros temperos vão dar Essa mistura Esse gosto Esse aroma E aqui eu tenho Uma coisa especial que eu fiz Que é Eu comprei A erva fresca De manjericão Manjerona Acho que eu botei tomilho também Ou foi só manjericão No tomilho Que eu botei Triturado com sal grosso Então isso aqui também é sal Só que ele é mais aromatizado Ele é mais natural Mais saudável E tudo mais Então isso aqui já vai dar um gosto legal Com menos sal Não precisa de tanto assim E vai ficar bom Eu vou colocar um pouquinho agora Porque quando eu colocar o arroz Aí eu vou colocar mais Ok E Vou meter o pimentinho Porque Porque se o molho de pimenta Não é nada Terrível Mas tem que ter aqui Para dar uma Uma ardida Eu já podia ter ligado Aqui a panela Mas eu estou Só para conseguir gravar o vídeo Com mais calma E aqui Pimenta do reino Na verdade Esse aqui é um tempero misto Tem também um pouquinho de pimenta Vou botar aqui um pouquinho E sim Agora sim Um pouquinho de pimenta do reino Que é só pimenta do reino mesmo Assim de leve Porque se não Tá ok ok Então saber misturar esses ingredientes E entender a medida O quanto funciona Ajuda muito a gente A criar uma obra Bem harmônica e equilibrada Então vamos lá Vamos ligar essa Tirar o carregador Aproximada E essa panelita Se tu nunca viu uma panela elétrica Em ação Parabéns Hoje será o seu dia Eu acho que era Deixa eu ver Está desse lado Talvez dê para ver um pouquinho Não sei Aqui ele tem 5 temperaturas E aí ele liga Fica ligado ali Uma luzinha dizendo Que está ativo Está esquentando E quando ele esquenta O suficiente O limite do nível Ele desliga Que é para te poder Subir Ou no caso Se estiver no nível mais alto Eu nunca cheguei a usar o nível 5 Eu uso 3 E uma vez que eu usei o 4 E o 3 é suficiente Então quando o 3 chega no limite Da quentura Ele desliga Que é para não queimar tua comida Não deve manificar a panela também E tudo mais É uma panela inteligente De certa forma Eu gosto muito É prático Como eu falei Cozinho também Em panelas convencionais Mas como tem mais coisas E é mais prático Essa panela aqui também E já começou o processo Olha só Maravilha Bom Uma mexidinha geral Aqui vamos deixar as coisas Começarem a acontecer Enquanto isso A gente vai fazer o que? A gente vai guardar Essa bagaça toda E lavar isso aqui Porque já que a gente Não vai usar mais O arroz depois Vai colocar aqui E água Então Vamos guardar Essa suma de coisa Nossa A galinhada Já está com uma corzinha Aqui Está chegando ao ponto De dar umas queimadinhas Então Essa é a hora De a gente acrescentar O arroz Então Primeiro eu vou meter água Um pouquinho de água Para ele não Jogar o arroz seco ali Eu podia fazer Separado A primeira galinha Depois o Depois o arroz Mas Não Eu vou fazer Ah, mas você não vai medir Com a xícara? Não Eu não sei Eu tenho uma boa percepção Das coisas Da medida Então Eu vou meter o arroz aqui Acho que por essa quantidade De De galinha Pode ser até que falte um pouquinho De arroz Sobre a galinha Enfim Vai Vai ser Vamos 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 Aqui Tá Agora a gente Mete a água E É isso Acho que essa quantidade Estava aqui De água Cadê? Olha só Essa quantidade Estava aqui De água Vou dar uma mexidinha E Daqui a pouco Quando começar A pegar um pouquinho Mais de De Esquentar É tudo, né? Aí eu vou meter Mais uns temperos aqui E vamos ver o que acontece Eu vou agora Mudar para o 13 Eu não preciso mudar para o 13 Agora Mas eu vou mudar Só para dar uma aceleradinha Para não demorar tanto Maravilha Temos fogo Está borbulhando Aqui O que a gente vai fazer agora Como eu falei Agora eu vou colocar um pouquinho Mais aqui No meu temperinho Caseiro Porque tem bastante água Tudo Olha Já tem um cheirinho legal O cheirinho me diz Que eu não posso Botar muito mais Porque senão Vai ficar forte Vou botar um pouquinho Aqui Tá ok Agora Vou botar um pouco De Tinture Está no final Só um pouco Um pouquinho De orégano Sempre Dá aquela Colorida E aquela Saborizada Sei que já tem ali Aqui O manjericão E tudo O tomilho Junto Mas Ali já está triturado Aqui ele está Com alto E para fechar Para não exagerar muito Vamos colocar Umas duas folhinhas De louro Maior Aqui Vamos lá Aqui E deu Agora eu vou dar uma mexida E vamos esperar Para ver o que acontece Se ele vai virar arroz Com galinha mesmo Ou galinha com arroz Então velho Vamos ver o que deu Aqui Enfim Eu coloquei um pouquinho Mais de água Porque já que eu precisei Deixar a panela Sem tampa Para gravar aqui O vídeo Para compensar Botei um pouquinho Mais de água E é isso aí Aqui temos O nosso arroz Com galinha Olha só Galinha bronzeada Pegou uma praia Eu acho Vamos servir aqui E vamos ver O que deu Como é que ficou Este meu arroz Vem galinha Mas que coisa Olha só Que bagunce Já caímos Arroz Com galinha Então velho Vamos lá Na hora Do sacrifício Mas que par Só Pegar um pedaço Da minha galinha Bem cozidinha Maravilhosa Tá pelando Bastante A gente tá só Crescendo Se desenvolvendo E esse eu vi Diferente Mostrando aqui A vida real Como misturar Aqui os ingredientes De uma forma Eficiente na comida Que eu vou provar Agora Sem que estiver menos quente E também Nas histórias Então vamos ver Acho que tá meio grande Esse pedaço Aqui também Deixa eu tirar Um pouquinho Tá Ok Melhor Melhor Isso é tudo pessoal Muito obrigado Pelo teu gostei Obrigado também De assistir o vídeo Até aqui Te inscreve no canal E te vejo No próximo episódio De Producena Tá Queijo vai tá bom